Música 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 Mandei a erguela, estava a entender E de repente comecei a sair mama aqui debaixo Depois tu frouxa a fitinha atrás do pescoço e de repente aquele... Nós ouvimos aqui em estúdio e estava ótimo. E pronto, foi um momento só nosso. É isso, pronto, vamos receber já a melodia a seguir, depois fica prometido, gravamos a sessão e vamos transmitir o apóstolo. ... ... ... ... Aqui, o aspecto fundamental do futebol é o técnico-táctico-tértico, mas acho que não está de frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.